oi meu nome é tela e eu sou o miguel e hoje a gente aqui para abrir os brinquedos de rap você sabe o que que é isso eu não sei eu não sei eu não sei então vamos abrir vamos né pode abrir pode abrir graças a deus olha isso que é isso que legal será que não é um meio que pequeno é a mesma coisa aí eu quero eu quero eu quero eu quero eu vou correr daqui tchau para casa meu deus que legal só dá para ver aqui é para montar o tabuleiro eu sei né que a inscrição nossa não o meu vai virar uma bola vai eu não vou eu não sei se você tem outros mais três aí não é só vergonha azul por favor meu abrigo olha olha que massa esse daqui é o tempo ai vamos batalhar tá sem arena como eu vou montar né gente a gente já vai arrumar isso aqui tudo e já volta ok pronto agora já tá tudo pronto esse aqui são os nossos bakugans e esse daqui é uma uma demonstração deles assim abertos e esse daqui são as cartas que vem com eles que tem aqui ó até ele vai usar e é que eu vou usar essas duas aqui e essas duas cadê a outra não achei ainda mas essa aqui pelo que eu tô vendo é essa daqui tá é bora já deu vambora vambora e vai para aí eu tô achando e eu te dei três e ainda que eu ganhei mais sem hahaha vai vai eu não consigo mais vou ganhar de você você tá falando 3 2 1 e vai a pudei você me atrapalhou 3 2 1 e vai hotel tá jogando muito perto então roubando esse aqui foi o jogo bakugan se você quiser jogar mais vai lá na loja e rap que lá tem e dá um super só com um like e se inscreva no canal e ative o sininho valeu fui tá bora joga agora joga agora joga a galera a joga sim aí já joga 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 aí a nossa abriu